Oi, oi, gente! Vamos para mais um vídeo no canal. Dessa vez eu vim ensinar pra vocês como vocês devem apertar uma roupa forrada para ficar a costura original. Vocês estão vendo aí, né, que eu mostrei. Primeiro, gente, vocês têm que achar uma costura a qual vocês consigam desmanchar, tá vendo? Ó, eu achei essa debaixo do braço. Eu vou desmanchar essa costura aí, olha, que aí eu vou chegar na costura interna, que é a costura do forro, entendeu? É só vocês encontrarem uma costura que vocês consigam desmanchar, uma costura que esteja aparente e vocês desmanchem ela pra vocês acharem o lugar certo de apertar. Porque vocês fazendo assim, vocês vão manter a costura original da peça. Ó lá, eu já desmanchei, tá vendo? Desmanchei a parte da manga, da cava na parte do braço. Ó, e eu achei onde é que tá a costura, tá vendo? Ó, ó lá. É bem facinho, gente. E ó, e fora que fica bem original, não fica parecendo que foi apertado, ó lá, ó, tá vendo? E fica ótimo, viu? E fazendo assim, vocês podem estar até cobrando um pouquinho a mais, né, que dá mais trabalho. Porém, o serviço de vocês vão ficar excelentes. Ó lá, eu vou apertar um dedo, tá vendo? Um dedo. De cada lado. O outro lado eu já tinha apertado. E esse eu decidi deixar pra vocês, pra mim gravar um vídeo, pra vocês verem. Ó lá, ó. Apertei um dedo. Não é melhor, gente, do que eu ter passado uma costura pro lado de fora, ia ficar tão feio. Olha como é que ficou. Da mesma forma que tava. Aperto original, mantendo a costura. Agora, gente, é só fechar o buraco que a gente abriu, né? É só fechar a costura que a gente abriu. É bem simples, tá vendo? É só fechar a costura. E depois que passar a costura, passar o verloque. Ninguém nem vai falar que esse cropped foi apertado. Esse foi o vídeo, espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.